Mas em Deus, mas em Deus eu preciso pensar Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar Meu altar está desmoronado, meu altar eu preciso arrumar Gente assim, desta maneira, no céu não corre Meu altar, com as pedras que me escoronaram Seu dia tão triste que passaram, quando longe de Deus eu fiquei Descobri que o homem sem Deus não é nada Não usei de luz apagada, foi assim que está que chorei Eu sei que o cair é do homem, mas o tempo o faz levantar Como se tem a pecado, o Senhor é grande e perdoar Quando o homem confessa e deixa, o misericórdia alcançará Meu altar, com as pedras que me escoronaram Esquecia tão triste que passaram, quando longe de Deus eu fiquei Meu orgulho, foi a causa dos pecados meus Descobri que o cair é do homem, mas o cair é do homem Descobri que o homem sem Deus não é nada É um museio de luz apagada Foi assim que estou aqui e chorei Amém 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 Amém